Fala galera, beleza com vocês? Voltei com mais um capítulo de Ethan Carter A gente conseguiu sair dessa mina doida aqui galera E vamos prosseguir caminho A gente tá naquela parte de baixo que a gente visualizou lá no primeiro capítulo Que provavelmente a gente ia desceria né E vamos ver O que a gente pode encontrar aqui Vamos ver o que tem aqui na parte de cima Cheguei a olhar 1901, caraca Eu sei que a gente tem que vir nesse edifício aqui galera Porque eu joguei um pouquinho por cima assim E vi que tinha umas coisas pra fazer aqui, mas eu não fiz Aí eu não cheguei a gravar Por exemplo, quando eu entrei aqui eu já vi isso aqui e já parei né Deve ser aqui mesmo Prateleira montada na parede Decoração em formato de um machado Painel para machado de incêndio Machado, onde está o machado? Essa mecânica é nova Essa mecânica é nova Na parte de cima E aqui? Não Inspecionar Destruído por dentro Por fora Excesso de força Desespero Fúria Porta quebrada Ah tá Alguém chutou Deu um Deu um brada né Eita Já vi coisa ali Ah o machado aqui Pegar Expecionar Expecionar Vítima encurralada Garganta perfurada Sem outros ferimentos Sem sinais de luta Sem pegadas de sangue Expecionar Porta canetas Derrubado Objetos espalhados Algo pego As pressas Caneta Lápis Tesoura Abridor de cartas Réguas Vamos pôr Vamos pôr esse machado lá no lugar Vamos ver o que acontece Bem Tocar Ah tá Tá faltando um objeto Que Ah tá Entendi A gente só consegue Fazer uma Uma breve Um breve relato Do que aconteceu né Quando a gente coloca Todas as peças No local Eu acho que tava apontando Pra cá É É É provável Que seja aqui mesmo Ah Subir Não Ainda não Provavelmente a gente Termina lá e vem pra cá Porque Quem matou aquele cara Deve ter subido ali né Ou descido Cara tem uma casa Casarão aqui Não sei se isso é uma casa Se é uma fábrica Só tem uma entrada Louco Já vi que não é aqui não Acho que a entrada é a única lá mesmo Mas tem espaço pra entrar aqui ó Tem coisas aqui dentro Ah isso mesmo Faltava tesoura Opa Eu acho que aqui Deve ser Quer ver que eles tão vindo Da caverna É Tão vindo da caverna Mesmo Então ó Com certeza é Um Um Dois Três Quatro Cinco Vamos ver É Faz mais sentido né O que? Onde ele está, Deus te abençoe? Fale comigo! Ok? Ok? Ele quer cair de casa do Vandegrif. Olha, Travis, apenas... Apenas deixe-me alone! Oh, Deus! Oh, Deus! O Sniper escolhe vozes. Você sabe isso? Para criar seus desejos, ele escolhe a mãe. Ele escolhe a mim. Filho! Eu não quero te machucar! Você acha que os escassos irão salvar você? Sim! Ele não deveria ser assim. Ele poderia ter ajudado o dormidor. Ele ajudou a nós. Mas a mãe está certo. Você é um louco, e você vai se encontrar com Ethan em breve. Ele não pode ser. Ele não pode ser. Ele andando com ele. Ele vai ser. É o mesmo. frente. Beleza, tomara que seja só um só. Ué, cadê? Ah, a gente não está aqui. Ah, a gente não está aqui. Beleza, o jogo nos trouxe aqui por algum motivo, vamos então sair por essa porta, ver o que a gente pode fazer, peraí, parece que eu vi uma alavanca ali, esse aqui ó, vai ver que eu voltei. O que isso aqui faz, será, hein? Será que só tem uma? Eu escutei o barulho de água parando, será que é isso? Girar? Tem mais de uma? Não. É só essa mesmo. Não. É melhor não girar não. Eu já girei, então vamos ver o que acontece. E como sempre o vizinho está fazendo barulho, né? Fazer o quê? É vizinho fazendo barulho, cadeira caindo, caraca. É, lá não era nada galera, então vamos voltar aqui. Talvez seja... É, mas aqui está fechado. Ah não, dá para subir aqui ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Não, não tem nada, nadinha aqui em cima. Vamos descer. É, mas a porta, pela porta que a gente veio, está fechada. Ué, abriu, estranho né? Bem, acho que ir para a caverna ali a gente não volta a ir não. Vamos ver se tem alguma coisa para esse lado aqui. Não, não tem. Então deve ser para cá mesmo. A musiquinha já deu o tom, então quer dizer que a gente está no caminho certo. Segui a trilha né, porque... Não faz mais sentido ficar andando no meio do mato. O placar não deve ter nada. Não. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Como esse jogo é curto, então é bem provável que a gente tá bem perto do final. Aqui pra cá nada. A água tá meio avermelhada aqui, meu. Da hora esse lugar, né? Aqui é uma caverna aqui. Tá vendo coisa demais já, hein, Fernando. Caraca, tá pegado fogo aqui no lugar. Ó. É recente, hein. Lembrei daquela missão do Lionore, aquele game lá da... A gente que aquela construtora de casas, construía casas baratas, com valores altos, depois derrubava. Nossa, safados, cara. O que você quer, eu quero uma casa mesmo? O que você quer, eu quero uma casa mesmo? Corvos, 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 corvos. Rodar, rodar... Tem algum nome aqui, cara. O que parece ser a primeira, né? Tem A, C, G. O, S, B, O, S, B, O, S, B. São quantas palavras? São dois, duas, quatro, seis. Que, o que você quer, eu quero uma casa. Que, o que você quer, eu quero um, tá? Tchau, tchau. O que você quer, eu quero um, tá? Eu quero um, tá? Tchau, tchau, tchau. Se aqui tiver um V, é Corvus. Aqui é um S. O louco! Caraca, já vi coisa ali, ó. O louco, cara, que negócio é mesonho. Caraca, é o menino? Agora devo ser claro comigo mesmo. O adormecido reside em uma prisão de morte. E o sofrimento é a sua chave. Ler. Tentei prendê-lo na parede, mas ela resistiu. No fim, eu não poderia fazer isso. Não é minha esposa. Nem ela e nem o adormecido são satisfeitos. Agora eu preciso decidir o que temer mais. Eu não sou eu mesmo. Não tenho sido eu mesmo. Novamente, as vozes hoje, igual ao dia anterior. Isso é muito irritante. Dá mais um giro pra ver se a gente não encontra nada. Acho que foi a última. Carbonizado. Tão sereno. Tão sereno. Ah, então não é o moleque, né? Eu pensei que era. Ah, acho que é o vô dele. Ah, acho que é o vô dele. Eu acho que esse aqui é o primeiro. Vamos ver. Primeiro. Segundo. Eu acho que foi a mais forte. Terceiro. E quarto. Se esse não for o quarto, esse é o primeiro. Vamos ver. Mas acho que é o quarto aqui. E aí, vamos ver. Ele está tentando se acordar agora. O Vandergrift deixou suas vítimas vivas. Ele fez eles sofrerem. Isso é o que o Sleeper quer. Nós precisamos entrar nessa sala. Bem que eu imaginei mesmo. Ele vai botar fogo em tudo. Caraca! Que doideira! Olha, o moleque está aqui. Acordar. O jogo não deixa. Caraca! Será que o Ethan é ele? Inspecionar a ponte. A represa. A igreja. E este local. Histórias. As amardilhas e caveiras. Amardilhas, caveiras, a cápsula espacial. A casa dos portais. A floresta da bruxa. A divindade antiga. Peraí. O que eu tenho que fazer? Histórias. Vamos apertar no meio aqui. Vamos ver o que acontece. Histórias. A espécie. 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 Onde você recebe essa coisa? Pap. Você vai sair daqui Travis? Por favor. Ele traz fotos na paredes. O que é isso? Chad. Espere. Você tem um fagot para um sol. Travis? Vamos. Vamos. Fagot? Ethan, você é um fagot. Travis, parla. Ah! 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 Eu escrevi sobre você, mas eu não sei se eu criei você. Você me fez real. Eu não vou ainda. Eu tenho que terminar minha história sobre você. Eu escrevi histórias sobre todo mundo. Eu sei que você fez. Mas minha história está terminada. E é uma história boa. Eu posso... Deixar? Você pode deixar. O que acontece então? Outra história, filho. O que mais? Ué, não entendi. Ele morreu, é? Pelo jeito? Então, tudo que a gente jogou Era a imaginação dele. Era uma história contando A história do povo. E pelo jeito Ele morreu sufocado. Os pais devem ter fugido, né? Senão ia morrer também. E aí Esses balde de água aí não adianta em nada. Por e효, não entendi. Corro, nós devíamos sentar Eu vou fugirWeb das agora. Um abraço e não adianta em nada. Ele morreu, dia e não adianta em nada. Formou aower. E aí Um abraço. Um abraço. O que mais? É o zmianão é do Deswegen. Eu vou trocar nós e o спокойилось. Um abraço ainda no fim de a de Olá. Um abraço ainda Um abraço. Um abraço que não é um abraço ao fim do mundo良 O que é isso? E aí galera, pelo jeito chegamos ao final de mais uma gameplay, espero que vocês tenham curtido, um grande abraço, valeu e fui!